11 de Coração Este aqui tenho certeza vale a pena votar É Fábio meu prefeito, reúse pra ganhar Vai ser diferente, vai é renovação É Fábio e Elinho, o desejo do povão Atenção meu povo, alegria, juventude, levanta a mão E eu quero ver, reúse de coração 1, 2, 3 e vai É Rússi Vai, vai, vai É Rússi Este aqui tenho certeza vale a pena votar É Fábio meu prefeito, reúse pra ganhar Vai ser diferente, vai é renovação É Fábio e Elinho, o desejo do povão Atenção meu povo, alegria, juventude, levanta a mão Eu quero ver, reúse de coração 1, 2, 3 e vai É Rússi É Rússi Oi, é Rússi Oi, é Rússi, viu É Rússi, meu povo Quem tá feliz tá gritando É Fábio e Elinho Bora, bora, bora Quem tá feliz Mais pra lá do dia É Rússi É Rússi É Rússi Vou Amém